Nossa equipe está voltando das férias. Nesta sexta, 1º de fevereiro, você vai poder saborear as delícias da comida oriental no Naka Sushi Delivery. Todo cuidado no preparo. Todo cuidado no preparo. Produtos fresquinhos. Produtos fresquinhos. O carinho especial é uma das iguarias mais saborosas do mundo. E aí, o que vai pedir para hoje? O que vai pedir para hoje? O que vai pedir para hoje? O Naka Sushi Delivery voltou das férias. Naka Sushi Delivery. Simplesmente irresistível. Estipidão. 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 Estipidão.